Procura por jogos baratos e acessórios? É Nova Era Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo de The Order 1886. E no vídeo de hoje galera, eu vou comentar um pouco do que eu estou achando do jogo até o momento, né? Que eu, creio eu, que eu estou já no final do jogo. Ao vivo com vocês jogando aqui essa fase aqui, que se não me engano é o capítulo 8, barra 2. Que eu acho que vai estar vindo os inimigos aqui. E nesse vídeo eu quero comentar um pouco com vocês do que eu estou achando do jogo até o momento. Em termos de jogabilidade e tudo mais. Deixa eu só bater esses carinhas aqui. Essa 12 que eu estou aqui, ó, cano curto, é uma das melhores armas do jogo. Eu vou ganhar mais potente, é só um tiro já, já era o cara. Entendendo? Eu estou com essa 12 e essa Red 9, que é aquelas armas tipo um revolver, mas na verdade não é um revolver. Está mais para pistola, é aquelas antigas mesmo, tá ligado? Essa pistola aqui é aquelas antigas mesmo. Ai porra. Filha da puta mano, caracas. Eu devia estar com a 12 ali. Olha aqui o que aconteceu. Vai, vai. Tomei o suquinho de laranja, levanta rápido. Vai, 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 vai. Dá cover. Agora você vai ver, seu filho da puta. Também tem essa 12, seu retardado. Caracas, galera. Estou na parte já meio difícil. Creio eu que eu já estou meio no final do jogo, porque o Filho Elal estava no capítulo 8 já. Não sei quantos capítulos esse jogo tem. A cada capítulo tem os chapters, tipo Resident Evil, né, eu falando assim. Mas digamos que tem os capítulos e cada capítulo tem as fases. Tem tipo um, às vezes tem capítulo, que um capítulo só tem até sete fases. Que nem acho que foi o capítulo 3, eu acho. Então, galera, o que eu estou achando do jogo até o momento? Eu estou curtindo demais esse jogo. Eu ouvi muita, muita crítica mesmo. Muita gente, pelo que parece também, pessoas que estão falando mal do The Order. É pessoas que também não jogou o jogo, que não tem, que apenas assistiu o vídeo. E está falando mal que o jogo está meio escroto, está meio estranho e tudo mais. Não curtiu, não sei o que. Essas pessoas que falam isso, pelo que eu estou vendo, são pessoas que ainda nem jogaram o jogo. Olhando em vídeo, galera, visivelmente, não dá para a gente saber como é que é o jogo. Porque não é você que está jogando. Você que tem que achar o jogo bom, não o que você está assistindo. Se fosse para assistir, você tinha que assistir uma coisa de história, realmente. E eu morri ali sem ouvir. Caracas, velho, o ruim do jogo é isso aqui, ó. Se você morrer, volta lá atrás, ó. No último checkpoint. O checkpoint do jogo aqui é longe. Olha aí, no início ainda. Vai tomar no cu. Agora o que eu quero ver eu morrer também. A parte está complicada aqui. Vou pegar a munição aqui. Não precisa, já está cheio. Eita, pega. O que é isso? Tem dois caras ali. Eu vou jogar essa... Granada antiga do caramba. Parece uma garrafa, mas... Garrafa explosiva, na verdade. Então, galera, o pessoal está falando muito mal do jogo. Eu não sei quais são os motivos. Falando que o jogo está estranho. Sei lá. A história eu estou gostando bastante, apesar que eu não estou entendendo muito. Porque eu não tive prestado muita atenção nas cutscenes. Nas primeiras e nas que está tendo atualmente. Eu não estou prestando muita atenção. E como esse jogo é um jogo muito de história e tem muitas cutscenes. Tipo, se o jogo é 20 horas de jogo. Se o jogo tem 20 horas ao total. 10 horas é de gameplay e 10 horas é de cutscenes. Então, eu não tive prestado muita atenção nas cutscenes do jogo. Se você pegar e for prestar atenção só em nenhum e não nas outras. Você acaba não entendendo nenhuma também. Esse está um problema comigo enquanto eu estou jogando esse jogo. Eu não estou entendendo muita história. Mas se caso eu zerar ele e não entender nada, praticamente. Eu vou pegar uns spoilers, né. Porque eu já zerei o jogo. Mas ele está um jogo muito bem contado por baixo de história. O jogo se passa antigo. As armas dele eu estou curtindo bastante. A jogabilidade dele nem se fala. Tá bom. Os gráficos não estão tão lá aquelas coisas. Mas o gráfico está da horinha. Tipo, aquele gráfico meio de clima antigo. É, como se diz, inspirado. É, mas o jogo foi. Ele se passa antigo. Mas o gráfico que eu estou falando é o gráfico meio fumaçado. Parecendo para deixar o jogo antigo. Uma coisa assim meio nesse foco, tá ligado? Não sei como é que eu posso explicar. O jeito de andar, está achando bem da hora. O jeito de correr, que nem vocês veem. O jeito de dar cover. Você pode chegar perto de uma parede, que ele dá cover sozinho. Enquanto tem inimigo do outro lado. Isso eu gostei bastante. É bem prático isso aqui. Vamos pular aqui, porque é aqui. Caraca, tem um buraco aqui. Ai, ai, ai. Caracas, mano. O ruim desse jogo também é isso. Um tiro, você já está na merda. Um tiro que você leva, você já está vermelhão. Tá ligado? Então tem que ficar prestando muita atenção. Ai, desgrama. Filha da puta. Tem um cara aqui. Pera aí. Deixa eu me concentrar aqui, porque eu não posso morrer não, cara. Então vai voltar muito atrás. Que arma é essa que esses caras estão usando? Que é tão forte. Deixa eu ver isso. Ah, não. Essa arma é muito ruim, mano. Pega, filha da puta. Pega, filha da puta. Pega, filha da puta. Abaixa. Caralho, velho. Vou morrer aqui, mano. Por nada. Tem alguém atirando umas bombas aqui. Tá foda. É uma arma, galera, que você atira primeiro o gás e depois o gás. Quando dá... Como se diz? É um gás que você atira e depois você já aperta R1. Primeiro você joga o gás e depois você atira. E o efeito da bala faz o gás virar uma explosão. É uma explosão do caralho. Fica muito forte. Eu acho que é essa arma que os inimigos estão usando. Essa arma é muito da hora também. Peguei ela só uma vez. Olha lá. O cara está usando ela ali, ó. Usava. Filha da puta. Olha o tamanho da arma. A dublagem do jogo está bem da hora. A única coisa... Assim, dublagem está bem feita e tal. Bem feita não. Está da hora, quer dizer. Eu ia falar... Estou falando errado. Por que eu falo assim? A dublagem não está às mil maravilhas. Porque tem alguns erros nessa dublagem. Caracas. Olha isso. Ai. Deixa eu dar cover aqui, galera. Que eu estou levando tiro para caracas aqui. Olha a potência dessa arma. Foi com essa arma que esse filho da puta estava matando. Caraca. Estamos numa guerra maluca aqui, hein? E olha o tanto que ela demora para carregar, moleque. E é infinita para ficar melhor. Ai, mano. Estou levando tiro demais. Vamos lá. De boas. A vantagem de eu estar fazendo esse capítulo com vocês e comentando um pouco do jogo, do que eu estava achando, do que eu achei também até agora, é que essa parte está bem em ação e dá para vocês verem bastante da jogabilidade, as armas também do jogo, né? Até peguei um troféu agora. Não é uma parte que tem aquele tanto de cutscenes no meio. Ok. Esse jogo muda de fase e de capítulo, você nem vê. Capítulo você vê, quer dizer, que aparece do lado direito ali da tela que você está no próximo capítulo. Mas as fases você nem vê, porque não aparece. Só vê quando você volta para o menu. Ai, ai. Da cover agora fica de boa. Espero o sangue carregar. A vantagem do jogo também que eu gostei é que o sangue não é barrinha de sangue, que tira sangue e você tem que ficar pegando itens para encher sua vida. Mas se é um sangue que carrega, se você começa a levar muito dano, você só dá cover e o sangue já recarrega. Eu gosto demais. Eu prefiro assim. Esse jogo tem seus pontos positivos e uns pontos negativos também. Ai. Carregou o sangue, né? O quarto terminou de matar esses caras aqui. Eita porra, como é que não morreu? Deixa eu carregar aqui, que só tem uma bala agora. Vixi, olha os caras lá em cima. Nem tinha visto aqui os arrombados. Nossa. Vem no peito. Nossa, é o último. Cara, eu não errei não, viu? Foi certinho. Só que na cutscene o jogo tem que fazer parte e errar, literalmente. Já pensou se agora é o final, galera? E eu não tô sabendo? Já passei tanta coisa no jogo. O nosso amigo aí, né? Morreu no jogo. E agora a gente tá querendo vingança. Bem louco. Onde está a mulher indiana? Onde ela está? Onde ela está? Onde? Diga-me! Diga-me! Chapa. Bordel. E aí, vocês matavam? Se o cara falasse ou não? Bom, agora lá vem aquelas cutscenes de meia hora. Galera, acredito eu que eu estou meio no final do jogo. Caso eu zerar o jogo, talvez traga outro vídeo pra mim dar uma análise de tudo o que eu achei do jogo. E também ler algumas coisas sobre o jogo. Até porque eu não tô entendendo muito, que nem eu já falei. Então, galera, basicamente era isso. Eu tô curtindo bastante esse jogo. Curti bastante o estilo dele, assim, se passando bem antigo. Jogabilidade dele eu gostei bastante. As armas, as fases, bem da hora. A dublagem dele eu gostei também. Mas tem alguns erros que, às vezes, quando o cara tá falando, A dublagem, tipo, tem um atraso de 2, 3 segundos. Eu achei isso meio zoado, mas... Sempre tem algum errozinho e tal. Mas nada que não tenha uma atualização que melhore isso. Então, eu curti o jogo, nas minhas opiniões. Minha opinião, eu curti o jogo bastante. Tô curtindo. E assim que eu zerar, eu vou trazer um vídeo com análise, se der certo, Pra você, tá analisando tudo o que eu achei do jogo. E também falando algumas coisas sem spoiler, beleza? Então, é basicamente isso, galera. O jogo tá bem bacana pra mim. E se curtiram, então, não esquece de avaliar. Clicando aqui no joinha pra me ajudar. Favorite o vídeo. Me siga nas redes sociais. Facebook, Twitter, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Comenta o que vocês acharam aqui embaixo. São 3 vídeos por dia, galera. Então, é isso. Fui, falou. E até mais. Fui. 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 Obrigado.